Em Blumenau, gente, seguindo nessa linha de saúde, acontece um treinamento com dentistas de todo o Brasil que buscam a especialização em cirurgia virtual. A reportagem é da Fran Cardoso. Vamos ver juntos aqui. Como um projeto de arquitetura sendo criado, a tecnologia hoje também permite desenhar a arcada dentária dos sonhos. A odontologia evoluiu tanto que ter um sorriso bonito ficou mais acessível. Do computador, o projeto vai para os equipamentos. O dente é feito do zero em impressoras 3D. Precisão para que se alcance o sucesso da cirurgia virtual sem corte. O que a gente busca hoje com esse tipo de tecnologia é previsibilidade para os pacientes, esse detalhe, essa acurácia que a gente fala e muito mais conforto, aliado à agilidade, valor, custo reduzido. Acho que o momento que a gente vive é colocar essa tecnologia para gerar esse benefício final para os pacientes. E é por isso que o pessoal está aqui aprendendo um pouquinho sobre isso. Esta tecnologia substitui os atuais processos manuais. Representantes de mais de 120 clínicas de todo o Brasil participam em Blumenau de um treinamento, que é referência no assunto. A gente é de São Paulo, somos lá mais de 10 clínicas já focadas em implante. E a gente queria otimizar o nosso processo, ver tecnologia, entender um pouco mais como que era esse mundo. E a gente veio na primeira turma dele do treinamento do digital. Divisor de água, agilidade, assim, óbvio, no começo é um pouquinho sacrificante, a gente tem que se esforçar, tem que fazer com que o time realmente cumpre essa ideia. A gente sempre procura melhorar, principalmente se aperfeiçoar, né? E hoje, aliado à tecnologia, a gente tem trazido maior conforto e rapidez nos tratamentos odontológicos para os pacientes, principalmente se tratando de implante dentário.